Estamos ao vivo, então voltando com o Decora Games diretamente aqui dos estúdios da Rádio Geek em São Paulo, hein, Pazouto? Agora, agora sim. Famoso agora vai? Agora foi, agora já está indo. É isso aí, galera, voltando aqui. Vamos falar um pouquinho do que a gente falou no outro bloco, Pazouto, pra galera não ficar meio perdida no assunto? Sim. Então vamos lá, começando mais um Decora Games aqui na Rádio Geek. A gente começou falando sobre o Clant 2020, né? No caso, seria o Brasileirão de CSGO. A premiação desse ano está em mais de um milhão, dividido entre as três categorias, né? O GC Master, o Clant e os outros campeonatos regionais. Certo. O Clant vai ter uma nova premiação de 300 mil reais e vai dar também uma vaga pra um torneio internacional que vai ser realizado em Portugal. Olha que beleza, hein? Jogar um CSzinho lá em Portugal, hein, Pazouto? Pô, da hora, mano. É legal isso aí. Você curte um CSzinho, Pazouto? Cara, é bem divertido. Conforme eu tinha dito, acho bem da hora, bem válido. Revolucionou, né? O modo multiplayer online de LAN, de LAN house. O famoso FPS, né? FPS. Você fazia Corujão? Cara, muitas vezes. Cara, era bem divertido, né? Diversas vezes. Pra quem não lembra, é quando você ficava, tipo, sei lá, um tempão na LAN house jogando Counter Strike. Era bem divertido. Era demais. Mas tinha uma anapaulista bem bacana chamada Monk, que a gente ia direto. Ah, era famosa. Era uma das mais famosas mesmo. Sim. Agora fazia tempo, hein, que a gente não... Mas é legal, hein? Pensou marcar um... A gente tava falando, né, de marcar um Corujão aí e jogar. Podia marcar. Seria show de bola juntar a galera toda pra jogar um CSzinho. E o Paul? O Paul jogava CS, Paul? O Paul jogava CS, Paul? O Paul jogava nada. Nada. O Paul empinava pipa. Vou continuando, Pasota. A gente tava falando... Ia começar a falar sobre games mobile, né? Sim. O que nós temos aqui? A Ubisoft, cara. Cara, a Ubisoft tá inventando moda ou será que está revolucionando? Nada. Eles adquiriram um novo estúdiozinho aí, né? Um estúdio básico. É, pra fazer uns joguinhos mobile. Ah, que estúdio que é esse? Ah, Colibri Games, cara. A Colibri Games, ela tem sede em Berlim, na Alemanha, é desenvolvedora e publicadora do jogo Miner Tycoon, que já foi baixada por mais de 104 milhões de jogadores em todo o mundo, desde o seu lançamento em 2016. O estúdio conta com uma equipe talentosa de cerca de 100 funcionários e passa a oferecer à Ubisoft seu know-how em jogos mobile. Eles disseram, fortalecemos bastante nosso portfólio de jogos idle, com a aquisição da Colibri Games, uma das líderes do segmento e cujo principal jogo, Miner Tycoon, tem crescido constantemente desde o lançamento. Foi o que disse Jean-Michael Dittok, que é o diretor executivo da Ubisoft Mobile. É uma grande satisfação ver essa talentosa equipe se juntar à Ubisoft. A aquisição foi concluída no dia 31 de janeiro de 2020. Outro dia pra trás aí, né? E o acordo da Ubisoft é a opção de aumentar gradualmente sua participação na Colibri Games pra 100% nos próximos 4 anos. A gente tá mostrando aí na imagem o jogo do Miner Tycoon, que é bem legal. Esse jogo idle é aquele que você vai construindo uma coisinha e o negocinho vai crescendo, né? É bem divertidinho isso. É bacana esses joguinhos aí, hein, pô? Então, é da hora. É joguinho de passar tempo, assim. Tipo, você entra hoje, joga uns 10 minutinhos. Quer dizer, eu jogo assim, né? Eu entro, jogo uns 10 minutinhos. Depois, daqui umas 4 horas, você entra, joga mais uns 10 minutinhos. É sempre assim. É sempre que você tem que jogar um pouquinho. E daqui a um tempo, jogar mais um pouquinho. Não é uma coisa que você vai ficar ali... É, não dá pra você ficar... Dietando o tempo. Ah, eu vou ficar 5 horas jogando. Dá, mas aí tem que gastar dinheiro. Tem que, entendeu? É legal você jogar um pouquinho em doses homeopáticas. Mas é legalzinho esses jogos. Como passa tempo aí, vale a pena, é bacana. O que mais que nós temos aqui? Continuando aqui... Mobile, inclusive, tá muito em alta, né, cara? Sim. Você viu que tem um... Vazaram umas imagens aí de um certo jogo famoso. Hum. Que pode ser que vire mobile. Hum. Você jogou bastante já esse jogo? Já, inclusive... Esse é do Playstation 1 ou do Playstation 2? Esse é do Playstation 1, mas teve... Teve. Teve as versões do Playstation 2. Teve, né? Galera, a gente tá falando do Crash Band Coot. Sim. Cara, Crash saiu pra mobile. Tem umas imagens aí, né? A galera que tá acompanhando na live pode ver. Ainda é rumores. Foi uma... Mobile Game Revealed. Foram imagens vazadas, né? Não é nada confirmado ainda. Uhum. Mas seria uma coisa bacana, hein, Pazotto? Sim. É... Diz que tá sendo feito pela King. É isso? Sim, a mesma empresa que fez o Candy Crush, cara. Que fez o Candy Crush, exatamente. Mas, assim, isso pode ser muito bem feito no Photoshop também. A gente não tem como a gente saber. Sim, sim. Por isso que eu tô dizendo, a empresa em si não confirmou nada. Sim, é. Eles estão de boa falando tudo aí, né? O... Será que o... A gente não tem maiores informações de nada sobre isso. Só as imagens que foram divulgadas no Twitter. Pelo que parece, pelo que tá escrito aqui, e você falou isso antes, parece que é meio que tipo um Subway Surfers. Sim, sim. É aquele joguinho do trem lá. É o jogo do Hugo. O jogo do Hugo. O trenzinho lá, o celular na vertical, né? Que você vai fazendo, arrastando o dedo pra pular. Direita, esquerda, pular. Pra baixar, rolar. Mas, por ser do Crash, provável que tenha o... Você aperta ele, ele rodopia pra acertar algum inimigo. Pode ser também. Pode ser que tenha. Pode ser que não. A gente não sabe. Recentemente, foi lançado o Crash Team Racing, né? É... Crash Nitrofield Team Racing. Team Racing. Que é maravilhoso. É muito louco. Eu estou no processo de zerar o jogo já. Vai platinar isso também? Ah, não sei se eu vou platinar, não. Mas, zerar, eu vou querer zerar. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Ganhou de melhor corrida. Sim, sim, sim. De 2019. Na real, acho que todos os jogos da franquia do Crash são legais, cara. Rúntiga! Lembra? Então, tem os do Play 2. Era tipo, Dr. Neo Cortex, Ataque de Novo. Tinha umas coisas assim, que não era tão legal quanto o 1, 2 e o 3. Sim, sim, sim. Tipo, continuou um legado, continuou legal. É, foi indo, mas eu acho que em algum momento meio que se perdeu e parou de fazer. Então, até aqui pra Play 3, eu acho que nem tem jogo do Crash. Crash, ou se tem é muito desconhecido. Nessa informação que colocaram também, falou justamente, ó, um jogo Runner, né, no estilo do Subway Surfers, em que Crash e sua irmã Coco devem impedir o Dr. Neo Cortex de destruir o multiverso. Ah! É isso que eu fico meio na dúvida. Tem imagens que foram vazadas, mas como é que vaza um trecho de como seria o jogo? Às vezes tem algum, às vezes vaza um texto, sei lá. Boa pergunta, hein? Pergunta, você que é vazador de dados de jogos, entra aqui em contato da Rádio Geek e fala pra gente como é que faz pra descobrir. É, porque assim... Sobre o que que se trata o jogo. Será que ele teve essa ideia só pelas telas? É, a gente não sabe. Mas assim... Se bem que também que não tem muito segredo, né? O que que é um jogo do Crash? Ué, ele e a irmã dele tentando derrotar o Neo Cortex. É igual falar, um jogo do Mario, como é que é? Ah, salvar a princesa e derrotar o Bouncer. Não tem muito segredo também. Mas é divertido. Pra caramba. Eu ia falar um palavrão aqui. Não pode, passou. Melhor nem falar. Esse horário ainda não pode. Esse horário ainda não. Mas o que mais que nós temos aqui? Parece que esse coronavírus tá estragando muita coisa, né? Vai dar uma atrasada em umas coisas aí, hein? Tipo o quê? Na menstruação da sua namorada? Não! No lançamento do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Sim, sim. A Jifferes Group, que é a empresa multinacional de serviços financeiros, acredita que o surto de coronavírus pode vir a atrasar o lançamento da próxima geração de consoles. Como a manufaturação de eletrônicos acontece em grande parte na China, a produção do Xbox Series X e do PlayStation 5 pode ser prejudicada caso a epidemia se estenda. O setor de videogames está atualmente manufaturando, ou começando a manufaturar, um produto de troca de geração para o final de 2020. Se o desligamento de campanhas ultrapassar um mês ou mais, os calendários de games serão adiados. Novos consoles podem sofrer problemas de abastecimento de peças com uma longa disrupção. Foi o que disse a empresa publicada no Business Insider. A Nintendo afirmou que terá atraso na produção do Nintendo Switch, porém a Sony e a Microsoft ainda não se pronunciaram oficialmente. A Nintendo já relatou que vai ter um certo atraso na sua produção mesmo, que já era esperado, né? Essa epidemia aí, inclusive acho que a fábrica da Samsung também na China fechou, ou a principal loja da Samsung na China, não lembro se foi a loja ou a fábrica, fechou por tempo indeterminado até a galera tentar resolver esse surto aí do coronavírus. Inclusive o médico, né? O médico que alertou o mundo sobre o coronavírus faleceu, né? Não resistiu. Vamos aguardar aí, a gente espera que seja tudo resolvido logo. A China tem capacidade pra isso, né? Pra isolar esse vírus aí. Rún é que não fica só lá, né? Porque já tem galera que viaja pra lá. É, meu, espalha. Já teve casos, inclusive, aqui próximo a gente, né? Em Mariporã, que tem uma pessoa que tá... Suspeita ainda. É suspeita, mas tá internada, isolada, com suspeita do vírus, né? Mas olha só pra você ver, né? O vírus influencia na Bolsa de Valores, influencia na produção de games, influencia em tudo, né? É complicadíssimo, porque para, né? O mundo para. Porque a Bolsa de Valores deu uma zica para o mundo. E agora, o que é isso aqui, ó? Ah, isso aí, hein, Pazotão? No Alvo Shop. Ah, no Alvo Shop, Pazotão. Atacando de novo. Aquelas promoçõezinhas bem bacanas pra galera aí. Bacanudas. Que quer trocar o console, quer adquirir seu primeiro console. Olha, vale muito a pena, hein? O Decora Games conseguiu um super desconto em três itens no site da No Alvo Shop, hein, galera? Quais itens são esses aí, Pazotão? É um aparelho PlayStation 4 Slim de 1TB, mais três jogos e mais três meses de plus. Esses jogos são Days Gone, Detroit Become Human e Rainbow Six. Então você tem aí um mundo aberto de zumbi pós-apocalíptico. Muito zumbi, gente. Muito zumbi, de hordas de zumbi. Entra lá no meu canal do YouTube que tem eu derrotando uma horda lá. Muito... Faz o cara que faz o jabá. Aí tem o Detroit, que tem vários finais. Muito jogo também. Rainbow Six, que tem uma história single player, mas é mais famoso no mundo multiplayer. E além de três meses de plus, ele tá de 2.099 à vista, ou seis vezes, de 391,79. E lembrando, né, galera, a plus tem jogos de graça todo mês, né? Tem jogos de graça todo mês. Esse mês a gente tá com o Bioshock Collection. Bioshock Connection, que é a trilogia, né? Que é a trilogia. O The Sims 4. The Sims 4. E também tem o... Um de VR, né? Um de VR, Firewall Zero Hour, um negócio assim. Que é de VR. Eu baixei ele pra ver se funciona sem ser VR. Não rola, né? Não, eu não testei ele ainda. Não testou? Mas eu vou testar aí no próximo programa, eu falo se rola. Eu acho que mesmo se rolar, eu acho que não vai ficar otimizado, porque ele é feito pro VR, né? Sim, sim, sim. Mas às vezes dá pra você jogar, dá pra você experimentar, pra você ter pelo menos uma sensação de como que é o jogo. Exato. E você fala, ah, vou comprar um VR também. Isso é pra quem gosta de Sony. Mas e quem gosta de Microsoft, Pazô? Pra quem gosta de Microsoft, nós temos o Xbox One S. One S. Não é One X. É One S. Ainda é o S. Não chegou no X, hein? Esse é o S. Esse é o S. De 1 terabyte. É 1 terabyte também. 1 terabyte, cara. Ô, louco, meu. De 1.799, ele tá por 6 de 335,63 centavos. Parceladinho dá, né? Parceladinho rola. Rola, né? Parceladinho rola. Até a Visa também, se o cara juntar uma grana aí, dá pra chegar lá e mandar na bala. E você, né, Pazô, como é fã de Nintendo. Cara, Nintendo é bom, hein? Olha o Switch Lite, que é a versão mais nova do Nintendo Switch, que tem o que? Processador, bateria, melhor. Tem umas melhorias aí. De 32 giga, de 1.599, por 6 de 298,32. Olha aí, parcelado de 6 vezes, cara. Ou a Visa já não tá tão cara, 1.599 num Switch, pô. Então, se você ver o preço de lançamento, quanto que tava, quanto que tá agora, modelo novo, não sei o quê, vale a pena. E aí, se o cara prefere parcelar, 298,32 em 6 vezes, cara. Tem essa opção também. Vale a pena, hein? As promoções já são válidas para o site, no alvoshop.com.br. Acesse agora mesmo, galera. Aproveite esse descontão nos consoles, hein, Pazô, Tô? Vale a pena. É isso aí. Seguindo aqui agora, olha o One Punch Man de volta aí, Pazô, Tô. Cara, ahn... A Hero Nobody Knows. Falei certo, Pazô? A Hero Nobody Knows. Falei certo, tá vendo? Falou certo, falou certo. Tá funcionando o curso de inglês. O que é isso aqui? Pretty, pretty, prisoner's neck, picada de cobra. Você tem que me falar, Pazô, porque você dublou o One Punch Man. Cara, eu dublei. Não quer dizer que o cara que dubla sabe o que tá rolando. Dois novos heróis e dois novos vilões são anunciados para One Punch Man A Hero Nobody Knows. Que é o Pretty, Pretty Prisoner e Snack, picada de cobra, são heróis de alto nível na Associação de Heróis. Enquanto o Prisioneiro Bonitão é um herói classe S e líder dos encarcerados da Smelly Lead Prison, Snack, picada de cobra, é um herói classe A, responsável pela F-City. Canirante, por outro lado, é um ser misterioso de nível de ameaça tigre, que se transformou em um caranguejo monstruoso após consumir uma enorme quantidade desse crustáceo. Boros, o ameaçador líder de invasores alienígenas, ladrões de matéria escura, complementa o elenco de personagens jogáveis de One Punch Man A Hero Nobody Knows, com seu poder imenso. Decepcionado por ter encarado somente batalhas pouco desafiadoras até então, Boros chega na Terra com a esperança de encontrar um oponente formidável, que finalmente o presenteará com o combate à altura de seu poder. A gente tem aqui as imagens do trailer, pra você poder acompanhar. A Bandai tá dexavando a sequência de jogo esse em janeiro e fevereiro, que meu Deus, né? Cara, a Bandai tá mandando bem, hein, meu? Boros, cara. Demais, demais. Tem o jogo do One Piece também. E você não consegue nem falar, tipo assim, ô, lança jogo devagar, deixa a galera querer o jogo. Não, eles já vêm com os dois pés no peito e lançam uma porrada. É jogo diferente. Sim, sim. Se ela estivesse lançando, assim, por exemplo, um Dragon Ball agora, semana que vem outro Dragon Ball. Não, são vários jogos. Não, ô, Bandai, para aí, meu. Mas não, é um diferente do outro, então é público diferente, é universo diferente. Inclusive, galera, Dragon Balls e Kakarot, a gente fez uma análise completa do jogo, que tá lá no DecoraGames.com.br. O jogo é sensacional. Quem gosta de Dragon Ball, gosta da franquia do anime, ela é baseada na Saga Z, né? Dos Saiyajins. Então, meu, você vai ver muita coisa bacana no jogo. E alguns spoilers que não tem no anime. E que a gente também não vai falar aqui, né? Não, não pode falar. A plaquinha aqui, ó. No spoilers. No spoilers. Galera, você que gosta também de um game independente, produz game independente, e quer participar de um evento, mostrar seu jogo, Big Festival 2020 abre as inscrições para jogos independentes. Passo, você já foi em alguma edição do Big? Nunca foi, mas... É demais. Talvez iria, porque eu amo o jogo independente. Vale a pena. O ano passado eu fui, foi no Clube Homes aqui na Paulista. Foi show de bola, conheci bastante jogo, bastante desenvolvedor. É legal que você bate um papo com essa galera, você conhece do mercado, você assiste as palestras, conhece os dubladores, que tem muito dublador que faz a palestra lá, né? Tem muita coisa, publisher, você conhece várias. O ano passado o Facebook Gaming estava com um stand bacana, falando sobre streaming, sobre várias coisas relacionadas ao mundo dos jogos. Além de palestra de desenvolvimento, produtoras, você tem um jogo, quer saber como divulgar seu jogo, como vender seu jogo. Vale muito a pena. As inscrições já estão abertas para a edição desse ano, tá? E você pode conferir lá no bigfestival.com.br. Esse ano é a oitava edição e vai acontecer em São Paulo nos dias 15 a 19 de julho, no Centro de Convenções Freicaneca. Show de bola, hein, Passo? Show de bola. O Big Festival aceita jogos desenvolvidos para todas as plataformas, computadores, tablets, smartphone, consoles, dispositivo de realidade virtual, micro-ondas, torradeira, tudo que ela aceita aí, publicado ou não. Os jogos finalistas de cada categoria serão exibidos em uma exposição de cinco dias. Na edição do ano passado, o Big Festival recebeu mais de 20 mil visitantes para ver os 75 jogos selecionados. Se você é desenvolvedor e seu jogo está pronto para jogar, faça sua inscrição pelo site www.bigfestival.com.br. Se você não é desenvolvedor, vá no Big Festival para você poder conhecer. Para você ouvir, né, Soritão? Vale muito a pena. Ouvir tudo isso que ele falou, ouvir palestra, conhecer a galera, se interessar. Você sabe se lá pode testar os jogos? Sim, sim. Pode? Na verdade, assim, todos os produtores independentes têm seu standzinho ali, que você pode jogar, pode conversar com a galera, pode comprar alguns jogos. Vale a pena. O ano passado a gente conversou, inclusive, com o Cristiano Torrião, que é o dublador do Junkrat, do Overwatch. Do Leonardo DiCaprio. Ele fez o Aleph do Uncharted, Lost Legacy. Ele dublou o Jarvas do League of Legends. Jarvas 4, né? Do League of Legends. Ele, inclusive, palestrou lá sobre localização de voz para games. É que a dublagem não é dublagem de jogos. Não, é localização. Localização de jogos. Ele explicou. A gente entrevistou ele aqui, né? Sim. Ele explicou. E agora vamos aos destaques do dia de games, Pazotto? Vamos. O que vai ter aí? Galera, o sucesso do Call of Dirty Mobile, hein? A Activision comemora o aumento de jogadores na plataforma graças ao lançamento do COD Mobile. A empresa divulgou em sua conferência que de 40 milhões, a franquia passou para 100 milhões de jogadores. Olha esse nó. 60 milhões de jogadores. Só no Mobile. Só por causa do Call of Dirty Mobile. Não só por esse. Eles lançaram também um Modern Warfare novo. Sim. Mas o lançamento do Call of Dirty Mobile deu um boom. É, ajudou a alavancar, né? Com certeza. E a Activision está com um sorrisão lá em cima, né? Eita. Quem não, né? Opa. The Outer World. Você jogou esse aí, Pazotto? Ainda não, mas já vi. Esse jogo é muito legal. Já vi alguns gameplay aí. Mundo aberto. Bonito, hein? Bem bacana. O game ultrapassa a marca de 2 milhões de unidades vendidas. Em abril, o game ganhará a sua versão para Nintendo Switch. Ou seja, vai aumentar ainda mais as vendas, hein, Pazotto? Sim. Por enquanto, o jogo está disponível para as plataformas PS4, Xbox One e PC. Olha aí. Maravilhoso, hein? E esse último aí, Pazotto? Esse último, cara. The Last of Us Parte 2. O jogo mais aguardado de 2020, depois do Cyberpunk 2077. A pré-venda do jogo está com 20% de desconto. O jogo mais aguardado de 2020 já está em pré-venda, porque vai lançar em... Agora em fevereiro, né? Ou fevereiro ou março. Porém, agora, agora, nesses dois meses aqui. Para a mídia física, em duas opções. A primeira seria a versão do jogo padrão ou com o lindíssimo Steelbook. Porém, a Amazon divulgou que a edição especial estava com as suas últimas unidades. O valor da edição padrão é de R$199,99. R$200,00. Sim. E a edição especial é de R$231,20. Porém, ressaltando que eu acabei de dar uma olhadinha aqui na net, já esgotou a versão especial. Já esgotou? Algumas lojas têm ainda, porém, na Amazon já esgotou. Nos principais marketplaces já esgotou. Ó, galera, uma dica. Novoshop.com.br. Corre que ainda tem umas unidades lá, hein? Tá bom. Ô, Pasoto, antes de finalizar... Você me enviou uma notícia aqui. Então, acabou de sair uma parada aí, que a galera que gosta da franquia de Resident Evil vai ficar feliz, hein? Ah, Monique Alves, do News Games. É, do Resident Evil Database, né? Exatamente. Inclusive, ela também foi uma das que falou, assim que saiu, ela entrou em contato com a assessoria da Netflix também e comprovou. Vai sair. Vai sair. Vai sair a série de Resident Evil pela Netflix, cara. Inclusive, no site, a Netflix já disponibilizou a sinopse da série. Eita, já tá nesse nível, já? Já, cara. Vou ler a sinopse, então. Lê pra galera aí. A cidade de Clearfield, em Maryland, está há muito tempo sob a sombra de três gigantes, aparentemente sem relação. A Umbrella Corporation, o desativado Greenwood Asylum e a capital Washington, D.C. Hoje, 26 anos após a descoberta do T-Virus, os segredos guardados por estes três começaram a ser revelados com os primeiros sinais de contaminação. Olha aí. A série de Resident Evil ainda não tem uma previsão de estreia. Cara, mas já tem a confirmação, já tem a sinopse e já tem o apelo popular. É só aguardar. Então, sim, é questão de tempo. Ah, não sei. Calma, isso não ia nem sair. Então, sim, a gente tá pegando o boi de que isso vai sair. E com certeza aguçou todo mundo agora, os fãs de Resident Evil. Agora aguçou. Cara, até eu assistiria, hein? Você acha o The Witcher? Ainda não. Vale a pena. Vale a pena? É confuso um pouquinho se você... Porque ela se passa em três linhas de tempo. Ah, é. Eu sei que tem o passado, o futuro. Do Geralt, da Ciri e da... Como é que é? Da Niff? Niff? Como é que é o nome da mina lá? Sei, não. Ah, eu esqueci o nome dela, cara. Também não sei. É a Ciri, o... Geralt. Geralt. E a Jina. E a Yennifer. 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 Lembrei. Yennifer. Então é isso, galera. Então é isso. Esse foi mais um deco. Antes, Pazouto, vai. Só pra dar mais um negócio, uma dicasinha pra galera aí que gosta do Street Fighter. Ah. O Street Fighter V está com todos os personagens grátis por tempo limitado, galera. Ah, é verdade. De 3 a 9 de fevereiro na Steam e PlayStation 4, 39 personagens ficarão disponíveis para teste durante esse período. E aí, Pazouto? Vamos baixar isso aí pra jogar ou não vamos? Exatamente. Mas é até domingo, hein? Sim, o lançamento de Street Fighter V Champion Edition é dia 14 de fevereiro. Mas os caras já estão adiantando, só pra galera sentir um... Só pra dar aquele gostinho, né? Só pra dar... Os caras são sacana. Sacana não, da hora. Jogo de graça. Ah, é bacana. É bacana isso daí, porque a galera pelo menos tem um tempo de testar, né? Sim, sim. Conferir o jogo. Então é isso, galera. Se todo jogo fizesse isso, a indústria dos games seria bem bacana. Ah, mas tem vários jogos fazendo, hein? A maioria tá fazendo um pré-gostinho aí antes do lançamento pra poder conferir se o jogo é bacana ou não. As publishers não são ruins, não. Não, não. Tá indo bem, tá indo bem. Então é isso, galera. Finalizando aqui mais um Decora Games pela Rádio Geek. Semana que vem a gente tá de volta. Toda sexta-feira às 17 horas. É isso, Pazouto? É isso, Sorita. Avisando que semana que vem teremos convidados. Quem? O Tiago Adamo. Ah, vai falar sobre trilhas sonoras. Trilhas sonoras para games, galera. Vai ser bem legal. A gente já confirmou a presença dele aqui. Então, sexta-feira que vem, às 17 horas, aqui na Rádio Geek, uma entrevista bem bacana sobre trilha sonora para jogos e até um pouco de desenvolvimento de jogos, por que não, né? Sim, ninguém é de ferro. Então é isso, galera. Pra receber mais informações, pode acessar o nosso site DecoraGames.com.br e também o site da Rádio Geek. Exatamente. Rádio Geek.br.com.br Rádio Geek? Cestou, Pazouto? Cestou. Cestou? Rádio Geek. Apaixonados por games. Até mais, galera. Valeu. Você está na rádio.